Ei, você que gosta de falar de mim, esse piseiro é pra você que me ama Tô enviando as minhas contas pra você pagar Já que fala tanto de mim, quer me controlar Tudo que eu posto você só sabe criticar Se eu quisesse sua opinião eu ia perguntar Se eu faço a pena, o principal é cuidar da minha vida Até piseiro eu fiz pra tu, Fifi Sua felicidade é me criticar Será eternamente feliz porque eu não vou parar Não vou parar, não vou parar Não vou desistir dos meus sonhos por você Não vai rolar, não vai rolar Se tá com o tempo sobrando eu vou dizer É o que é de paz Tá falando de mim, procura o que fazer Uma lavagem de roupa e vacio Tá falando de mim, procura o que fazer Uma lavagem de roupa e vacio Tá falando de mim, procura o que fazer Uma lavagem de roupa e vacio Tá falando de mim, procura o que fazer Uma lavagem de roupa e vacio Tu não clica, não compartilha, não comenta Mas eu sei que tu é fã, viu? Léo Sergipão Alegria e flueragem Tô enviando as minhas contas pra você pagar Já que fala tanto de mim e quer me controlar Tudo que eu posto você só sabe criticar Se eu quisesse sua opinião eu ia perguntar Seu passatempo principal é cuidar da minha vida Será efetivamente feliz porque eu não vou parar Não vou parar, não vou parar Não vou desistir dos meus sonhos por você Não vai rolar, não vai rolar Se tá com o tempo sobrando eu vou dizer Léo Sergipão Alegria e flueragem Tá falando de mim, procura o que fazer Uma lavagem de roupa e vacio Tá falando de mim, procura o que fazer Uma lavagem de roupa e vacio Pode falar Pode falar Uma lavagem de roupa e vacio Tá falando de mim, procura o que fazer Uma lavagem de roupa e vacio Léo Sergipão Alegria e flueragem Barra no sítio do meu pai Interiou o piseiro É bom demais Não vai ter hora pra acabar Só vou sair daqui E quando o dia clarear É o piseiro que esperou E o Brasil conquistou Vai, 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 vai Isso é GSD, tá pra cada do piseiro Ela quer se casar comigo Só com soro, desmantelho de dia Eu tô em casa de noite, eu vou pro piseiro Ela me trancou em casa e eu pulei Foi a janela, já avisei pro atu Hoje o piseiro me espera Vai, puxe no piseiro A volta já tá no pé, já subi no alazão Vem com GSD que vai tocar no paredão A volta já tá no pé, já subi no alazão Vem com GSD que vai tocar no paredão Puxi no piseiro Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Ou se preparei que a barra já vai começar Que o vaqueiro já chegou e a bagaceira vai ronar Chegou, chegou O vaqueiro pega dor No piseiro, sua carracina, pegado, sua terror Chegou, chegou Foi da orientação Chegou para pegar A mulheronha de montão O que é só isso? O que é isso?